Tá lotado de beijo fuleiro aqui em Brasília Quem foi que falou que me cesseria no primeiro beijo fuleiro No primeiro teto de espelho Foi segundo, foi terceiro e nada Parece que algumas promessas foram arquivadas Parece que algumas noitadas são falsas Algumas latinhas são latadas Quem largou eu pra pegar todo mundo Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, não deu Quem largou eu pra pegar todo mundo Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, não deu Liga Cê beija, beija, beija e não tira minha saudade na saliva Ela manda falando de amor Quem foi que falou que me cesseria no primeiro beijo fuleiro No primeiro teto de espelho Foi segundo, foi terceiro e nada Parece que algumas promessas foram arquivadas Parece que algumas noitadas são falsas Algumas latinhas são latadas Quem largou eu pra pegar todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, não deu 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 Quem largou eu pra pegar todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, não deu Você beija, beija, beija e não tira minha saudade na saliva Quem largou eu pra pegar todo mundo Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, não deu Quem largou eu pra pegar todo mundo Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, não deu Você beija, beija, beija e não tira minha saudade na saliva Diego e Vitor Hugo e Nauana Ao vivo em Brasília Egoção faz barulho! Que que é isso gente? Boa salve de pão! Diego e Vitor Hugo, obrigado meus amores Obrigado por sucesso viu? Deus abençoe muito com vocês Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje Parabéns! Obrigado por assistir!